Alguma coisa pra assistir na TV? Uh, mensagens! Ah, é dele! Ai, ele quer me encontrar! Ai, que emoção! Nosso primeiro encontro! Será que ele é uma pessoa assim, fina, como eu? É melhor, né? Será que é rico? Porque de pobre basta eu, né? Ai, vou ser positiva, eu vou pensar que sim! Ai, será que essa blusa tá bonita pra ir naquele restaurante Que nós vamos nos encontrar? Ai, nossa! Eu não vejo a hora de me encontrar com ele Eu preciso tirar o pé da lama O mais rápido possível Ai, será que eu tô elegante pra ir? Ai, parece que sim, né? Ai, se vê o meu cabelo, se tá bonito Ai, parece que estou linda Ai, boa sorte pra mim Me deseja boa sorte Ixi, eu nem sei o nome dele Bom, ele falou pra falar com o garçom, né? Eu só sei o username Eu vou perguntar pelo username Garçom, por favor BMTU00 Já está no restaurante? Por favor, ele disse que estaria me esperando Está sim, senhora Naquela mesa ali perto da janela Ai, muita obrigada Não há de que, senhora Ixi, que homem feio Ai, mas será que ele é cheio da grana? Se for cheio da grana, dá pra enfrentar, né? BMTU00? Sim Garota da Praia 101 Sim, eu sou Valéria Oi Eu sou Bartolomeu A sua sorte Esse cara é feio pra caramba Então, vamos fazer o pedido? Ixi, não é que esse cara é um grosseirão Ai, tem que me segurar aqui pra eu não rir, viu? Eita, lasqueira Você imaginava que eu fosse tão bonitão assim? Boa pinta? Como? Quer dizer... Claro! Então Você me diz que é empresário, né? Ah, sim, sou De grandes empresas Nossa, que legal Mas você diz que trabalha no que mesmo? Ah, não Eu não trabalho Eu deixei o meu trabalho Eles estão me preparando para ser dona de casa Meu sonho é um dia casar com uma mulher assim Como você A minha ex, ela sempre queria uma carreira Sempre queria ter uma carreira E conseguiu Ah, mas é legal assim também Mulheres que têm uma carreira Ah, não, não Lugar de mulher na cozinha No fogão Fazendo aquele jantarzinho Delicioso pro marido O marido chega cansado do trabalho Vai comer o jantarzinho ali Mulher tem que mimar o marido Eu quero é uma patroa, sim Patroa? Credo, que horror Eu, hein? Eu quero ser dona de casa Mas daquela que você não faça nada Nossa, mas sabe Esse é o meu sonho Ter um marido assim Especialmente que me mime muito também, né? Ah, mas se você casar comigo Todo dia que eu chegar do trabalho Eu vou chegar com uma surpresinha pra você Joias Roupas Sapatos Ai, mas que tipo de surpresa são essas, Bartô? Me diz, me diz Não, surpresa não se fala, né? Ah, Bartô Fala sim Agora eu fiquei curiosa Vai, fala Tá bom, tá bom Eu não vou só falar Como eu vou te dar uma amostra Do que seria ser a minha esposa Vou te dar uma surpresinha Mas o que que é? Me diz, me diz Ok Um doce, Bartô Mas e se fôssemos casados A surpresa seria o que? Nossa, se você casar comigo A surpresa vai ser diferente Não vai ser só um doce, não Vai ser um pacote inteiro Um pacote de doce? Claro Eu desço do trem Já passo lá nas barraquinhas Já compro o pacote inteiro de doce pra você Tá Mas Bartô, você não presenteia as mulheres com joias? Xiii, minha filha Mas eu tô quebrado Mas e as empresas? Ah, que empresa? Meu sócio passou a perna de mim Tomou tudo de mim Eu fiquei chuchando o dedo Tá bom A última empresa que eu tinha A última empresa que eu tinha Que eu tinha salvação Eu tentei uma sociedade Fui lá numa reunião A moça começou a rir na minha cara E aí também já perdi a cabeça E aí saí Larguei tudo E eu me ferrei do primeiro ao quinto E eu tô pra perder essa última aí também Viu? Que eu tô de dívida também Até os cularinhos A última empresa que eu tinha ainda Que tinha salvação Eu tentei uma sociedade Fui lá numa reunião A moça começou a rir na minha cara E aí também já perdi a cabeça E aí saí Larguei tudo Eu tô trabalhando agora Numa banquinha de bugiganga da China Bom, pelo menos a banca é sua, né? Não, não É de um amigo Ele me paga meio salário mínimo Pra cuidar da banca Então Vamos pedir as contas Poder ir pra um lugar assim Mais sossegado O quê? Você veio de carro, né? Porque o meu carro parou lá na estrada E eu tive que vir a pé pra cidade O carro parou Não pegou mais Não sei por quê E não chamou o serviço de ajuda na estrada Não pegou um táxi Não pegou uma Uber Ah, mas como? Eu tô mais duro que parede de aço Isso não tá me cheirando bem Meu carro também não é tão velho assim Não sei por que que deu problema Ele É uma variante de 1970 É boa Não sei o que que deu Que não pegou mais Ah, tá boa ainda Eu comprei esses dias Ixi Lembrei que tem que ir Tem um compromisso Tava esquecendo Tchauzinho Me liga Mãe 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 Mais uma que não me quer Eu tô lascado do primeiro ao quinto Passar a noite inteira lavando louça nesse restaurante hoje Ai que porcaria que foi aquele jantar viu Eu pensando que ia tirar o pé da lama E o cara pior que eu Onde já se viu Cansa minha beleza Cansou Chegou mensagem Será que já é o próximo encontro Vamos ver É daquele cara de pau O que ele tá dizendo aqui? Você foi embora E me deixou aqui Chuchando o dedo O que que é isso? Tive que lavar a louça Pra pagar a conta Bem feito Não me procure mais Ai Tô tão triste Não quero me casar com você Ai Ai Socorro Socorro Perdeu um maridão de ouro Ouro de tolo Só se for ouro de tolo Né meu filho O negócio agora é procurar outro marido rico Corrente nas rodas Que dessa vez eu desencalho Com o rico Com pobre eu não quero Pobre já basta eu Socorro 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 Socorro